bom só tamo aí então aqui né pra mais um vídeo de ufc mobile esse vídeo que vai estar saindo no dia 13 de agosto de 2019 beleza vamos lá continuar aqui recolher esse ouro aqui pronto já já recolhi deixou isso aqui e aí é mais um personagem minotauro modelo muita coisa só não entendi isso daqui enfim vamos continuar aqui estamos aqui na luta 75 correto e aí e aí e aí eu acho que o cara fala esporte e aí . . . . . . . E deixou o cara mais cortivo. Enfim. Agora para a luta aqui. Contra Dan Henderson. Isso aí. Lembrando aqui, todo dia saiu vídeo novo. Pessoal, e verifica se o seu sininho de notificações está ativado. E veja também se o YouTube não tirou sua inscrição, beleza? Porque isso costuma acontecer também. Tranquilo? É isso aí. 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 Ah, já era, cara. Eu soube roubado. Eu vou fazer revanches aqui, né? Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Finalizamos esse adversário. Vamos lá. 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 E aí 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 Vamos fazer mais essa aqui Fazer essa aqui mais ultima luta porque Só vamos ficar no vídeo gigante, tranquilo? Go! 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 Rápido! . . . E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, agora é hora de tirar o vidro dele Tentar botar pela metade Pela metade não vai dar Já tirou o vidro o cara Isso aí Tirou muita vida do cara Acho que mais um soco Já tirou o vidro Já tirou o vidro e tem ganhado vamos só fico por aqui nesse vídeo até a próxima e valeu